O que é que você quer? O que é que você quer, rabiola? Você já sabe que eu comprei, né? Você já sabe que eu comprei o osso, né? Que a mamãe comprou o osso? É isso que você quer? É isso? Então vamos pegar. Vamos. Onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá o que a mamãe comprou? Cadê? Onde tá? Cadê? 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 Você não terminou de comer? Vamos pegar. Não tá aí. Não tá aí. É isso aqui que você quer? É? É isso aqui que você quer, filha? É? Então pera aí. É, mamãe, isso aqui? Ai. Vai, 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 vai. É isso aqui. É isso aqui.